E aí galerinha, sejam todos bem-vindos ao meu canal, quero agradecer aqui a presença de cada um de vocês, se você não for inscrito, se inscreva, faça parte da família SniperNar, você vai estar perdendo muita coisa viu, o conteúdo aqui é topado, então vem aqui ó, se inscreve, deixa seu like, comenta e compartilha com a galera para espalhar tudo aí e a família crescer mais né, mas já grato, logo de início, adeus primeiramente né, em segundo lugar vocês que fazem parte aí do canal e só tenho a agradecer de coração mesmo, então galera, eu vim aqui para agradecer também a galera da rifa, que já está com mais de 70% da rifa vendida, a rifa dessa belezinha aqui ó. E aí, viram aí? É a máquina topada, topada de verdade mesmo, show, top de luxo, completa, então corre lá que ainda dá tempo, falta 30% para, falta só 30% para preencher a rifa, entendeu? Ou seja, já foi mais de 70 números vendidos, então corre lá que dá tempo, entra aqui no zap, vamos brincar, vamos jogar, que eu faço as rifazinhas num preço, show de bola, para a gente brincar e o ganhador tem a qualidade boa nas mãos. Então é isso aí, se você gostou do vídeo, deixa seu like, comenta, compartilha e vamos fazer parte aí da rifa, certo? Para que a gente possa estar fechando e saber logo quem é o ganhador. E outra coisa, quiser mais rifa de alguma coisa, é só pedir que a gente corre atrás para jogar outra rifazinha aí, entendeu? Então é isso aí, Deus abençoe a todos, obrigado novamente a galerinha que está participando e agora a galerinha que vai entrar, que só falta os 30% para fechar nossa rifa. Valeu, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.